Música Meu nome é Sandro Lemos, eu sou liderança do Quilombo Lemos O Quilombo fica situado na Padre Cacique, ao lado da fase, entre a fase e o asilo Padre Cacique Residimos ali desde a década de 60, onde meu pai constituiu família E após 50 anos o asilo reivindica a área, dizendo que a área é deles Já teve, em primeiro momento, pela justiça estadual, um estado julgado desfavorável ao Quilombo Mas, a gente conseguiu reverter, no primeiro momento Hoje, o asilo entrou com agravo Pelo declínio da competência para a justiça federal Mas, a gente conseguiu ainda sustentar, que fosse para a justiça federal Que se mantenha para a justiça federal, a competência do processo Porque nós já temos o reconhecimento do Quilombo, da Fundação Palmares e um processo aberto do INCRA Isso caracteriza que a competência que deve ser julgada é autarquia federal e não estadual E hoje, conseguimos manter essa decisão Então, vai ser julgado no âmbito federal No âmbito federal, agora vai para Brasília e agora a gente fica no aguardo A gente ganha um tempo, mas não acabou ainda Num cenário atual, que a gente vive um cenário político bem conturbado e desfavorável para as retomadas indígenas e os quilombos urbanos e não urbanos A gente tem que ficar atento, mas a gente está confiante Porque, na verdade, o quilombolhamos e todos os quilombos do Brasil e retomadas indígenas A gente não quer nada que é de ninguém A gente só quer permanecer no que é nosso No que é nosso direito, que foi conquistado pelos nossos antepassados